Fala galera, beleza? Então, hoje eu trouxe aí um vírus diferente, esse é um Locker. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like aí, beleza galera? Caso queira, inscreva-se no canal. Então, bora pra intro! E aí, pessoal, o vírus, o Locker, ele é um pouco diferente, ele também é um Hanswer, ou seja, ele vai pedir resgate para a liberação do seu computador, e eu não vou ter muita coisa pra falar desse vírus, porque ele simplesmente vai bloquear todo o meu computador. O que eu posso informar pra vocês é que esse vírus espalhou por todo o globo terrestre em 2006, contaminando num total de 10 milhões de computadores, sendo que 5 milhões só nos Estados Unidos. O Locker, ele é bem fácil de pegar, porque ele tem o ícone de programas, tanto é que o primeiro download, tá? O primeiro relato do Locker, em 2006, foi uma pessoa que foi baixar o programa 1HAR, né? O famoso programa 1HAR, para descompactação de arquivos, e baixou, ele veio lá com o ícone, beleza? Na hora que ele foi instalar o computador dele, foi automaticamente bloqueado pelo vírus, um Locker. O Locker contamina vários programas no computador e na internet, ou seja, você está precisando de um arquivo de um programa de áudio, você vai aí no site oficial, baixa lá mesmo, e ele vem contaminado, ou seja, ele vai espalhando pela internet. Diferentemente de outros ransomware, não teve em muitos relatos, tá? De pessoa pegou ele em arquivos de game. Foram mais programas mesmo, principalmente se tratando do 1HAR. Ele vem com vários ícones, e também ele tem outro diferencial, que fica muito fácil ser contaminado por ele. Ele burla aí todo o sistema de segurança do Windows, tanto é o Windows Defender, Firewall e vários antivírus. Então eu vou executar ele, vou informar mais algumas coisinhas, não vai ter jeito de falar muito sobre ele, que ele não vai deixar eu fazer nada. E detalhe, vamos supor que você pegue ele aí, e vai lá no sistema botável, e tenta recuperar os seus arquivos. Isso é impossível, porque se ele detectar que você está tentando burlar ele, ele vai destruir todos os seus arquivos, tá? Foto, vídeo, tudo que você tiver no seu computador. Então é impossível sair dessa praga. Eu vou executar ele aqui, veja o que vai acontecer a partir de agora. Pronto, o computador já foi bloqueado, já era, não tem como voltar atrás. Ele te deixa aqui um valor, não tá dando pra ver não? Tá, porque eu não tenho essa fonte instalada no computador. É uma fonte especial, tá cheia de interrogação, você não consegue ver nada, apenas o número. O número telefônico aqui, tá? Pra você ligar. E o valor, esse valor é em dólar. Aí você deve estar se perguntando, mas se tem um número aí de telefone, pra eu ligar, por que o FBI não bloqueia esse número aí, ou então tenta chegar o responsável? Impossível, galera. Esse número foi criado aí pelos hackers mesmo. Uma companhia telefônica, digamos assim, exclusiva pra esse vírus. O vírus é foda. Você entra em contato, você paga o resgate no valor de 1.200 dólares. Eles vão te dar um código, você vai colocar esse código aqui, tá? E depois de ter colocado, você vai dar um clique aqui pra destravar os seus arquivos. Tá vendo só aí? Me deu um erro aqui, porque eu, óbvio, que não paguei, né? Então é isso aí. Esse aí foi o vírus, um orc, uma praga mesmo, tá? Bem fácil de pegar. Ao contrário aí de outros handswere, esse é bem fácil mesmo. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! Tchau, 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 tchau.